Uma das coisas muito importantes, não só para o comportamento de ir ao banheiro, mas o comportamento de alimentação, do comportamento de estar com outras crianças, do comportamento de estar na escola, no comportamento de fazer uma visita no supermercado, no comportamento de uma festa, tudo isso é comportamento. Todos os comportamentos são ações que nós fazemos. Correr, saltar, pular, brincar, ir ao banheiro, ir à cozinha, comer, tudo isso são ações. Só que a nossa criança autista, aquilo que eu sempre falo, ela precisa criar memórias. Ela não sabe ainda, ela faz. Eu não sei qual é a idade do seu filho, mas a dica que eu dou é que tem... E às vezes alguns pais falam assim, professora, eu já fiz todas as dicas e o comportamento não mudou. Nós temos crianças com diagnósticos, que nós podemos dizer classificatórios, que precisa de apoio 1, que é o leve, apoio 2, que é o moderado, e apoio 3, que é o severo. Então, dependendo de onde essa criança precisa de apoio, nós temos que intensificar para mudar esse comportamento. Para não deixar ele crescer, mantendo esse comportamento alterado. Então, nós não podemos desistir. Isso é uma palavra mágica que nós, profissionais, e pais, avós, tios, qualquer um dos familiares, não podemos ter, é desanimar. A resiliência tem que fazer parte da nossa vida para poder adaptar a vida dos nossos autistas. Adaptar. Eles têm um cérebro muito intenso, gente. Então, fazer cocô para ele, fazer xixi na calça, ele recebe, pensa bem, num cérebro que está recebendo a informação, eu estou fazendo xixi e cocô na calça, eu tenho que comer, está tudo muito junto no cérebro. A intensidade de todas as ações que eu falo para vocês está neste cérebro. Ele não consegue, olha, ir ao banheiro é uma coisa, comer é outra coisa, brincar é outra coisa, está tudo muito junto. Então, o único caminho que a ciência tem descoberto até agora, em todas as abordagens comportamentais que a gente vê, em todas as abordagens cognitivas que a gente vê, o caminho, o princípio de todos esses caminhos é criar memórias, que eu tanto falo. Eu vou falar sempre, porque assim, quando eu crio memórias, eu mudo o comportamento. n, tal, não, nada, nem. Legenda Adriana Zanotto